A submissão da unidade, e aí eu estou bem comigo mesmo, e nada mais me interessa. E aí o Senhor é tão maravilhoso que Ele fala, primeiro o reino, depois as serão acrescentadas por você. Então filho, faz essa prática, e aí essas coisas não competem para ninguém, ninguém pode tirar isso. Eu disse, só no entanto, um minuto, eu quero falar para o Deus do Senhor, eu estou na sala. Alguém já fez isso? Amor, vem com o vinte, vem com o seu, vem com orar junto. Nós falamos juntos, deixa eu fazer uma pergunta a você. Os casais têm orado junto? Sem querer ser profeta, que eu jamais sei, vou até descer do lugar, não sou profeta. Mas 95% de casais não moram juntos. Quer fazer um teste hoje para o Senhor tomar conta de sua vida? Varam juntos. A mesma linguagem, no primeiro instante, não tem problema, não tem problema. Constante, não sai nada filho, não sai nada, porque é uma intimidade que vai ser convivida com o Espírito Santo do Senhor. Mas a medida que você vai fazer isso, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 15 minutos. Amor, olha o nosso lado. Queridos, vocês vão ter um contato tão profundo, e vão encostar na mão. E ficar calados, os dois vão pensar a mesma coisa, o Espírito Santo do Senhor. Afinal, faz o Senhor? Caça isso? A attenção, a amor, a attenção, a aportação e aore *** e essa limpa. Eu fui embora para levar vocês aooooo cada rosto, cada energia, cada situação. Eu sempre, verdade e verdadeiro, estou mortado, eu aprendi hoje, tem mulher, se eu não posso falar, mas eu falo tudo isso mesmo, eu sou o cara de pau. Eu fechei os olhos aqui, e vi um monte de anjos aqui, dançando o nosso sonho, o nosso robô. Sabe por quê? Porque eles são conservos, a ponta de 22, versículo 8, João, que o mais bacado, maravilhado com a visão que ele viu, a glória do Senhor, o anjo renunciava a ele, e ele prostou no chão para reverenciar o anjo, e o anjo falou, não, pelo amor de Deus, faz isso não, levanta, porque eu também, se eu sou o seu conselho, nós temos que levantar, é prazer, vamos lá, a qualidade máxima, a qualidade de Deus, o anjo liberador, em nome de Jesus, ele falou, não, não, levanta. Então os anjos, eles não têm duas coisas que nós temos, a capacidade, esse aqui é o palácio, esse aqui, vai cantar, e chega. Aroma soado, são no vaso, o Senhor pegou o barquinho lá, nos fez, e nós temos cheiro, anjo não tem cheiro, anjo não tem cheiro, anjo não tem cheiro, anjo não tem que levantar. Primeira autoridade é Deus, meu padrãozinho está assim, já quase foi a terceira pão de padrinho. Jesus, está lá em Mateus 27, 5, ele é credencial, como filho de Deus. São as duas autoridades máximas, e a terceira, que abica em nós, pacificamente. Talvez aquela que nos une aos dois, que é o Espírito Santo. Mas autoridade, falante, sonante, verdadeira, que tem o poder de nos curar, de nos perdoar, de nos mudar, e de até nos ressuscitar, é Deus e Cristo, Deus e Jesus. A segunda fonte, João 10, 15, Mateus 5, 18, as escrituras. Vamos ver aqui o que que fala João 10, 15, eu já vou terminar, não vou conseguir pegar tudo, porque é Deus. É maravilhoso a palavra de Deus. 10, 15, João 10, 15, diz assim. Pois se a lei chamou Deus, os aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser do lado, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos disse, blasfemas, o que disse, sou filho de Deus. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, e não credeis em mim, credeis nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim, e eu nele. Gente, isso aqui é de uma profundidade profunda. É como se Deus dissesse assim, não acredita que eu existo, não acredita que eu tenho um milagre. Veja a minha obra em você. É como se você dissesse do seu problema. Problema? Você não acha que eu sou capaz, mas eu tenho um Deus que fala que eu posso fazer, e vou vencer. Você olha para trás, dois meses, depois de ver, gente, começa a conseguir sair daqueles problemas. Verdade ou tira? Fé é filho. Não deixe ninguém te tirar isso, não deixe ninguém te tirar essa noção que é a fé. Não deixe. Nós vamos entrar agora na tal da Semana Santa. Está todo mundo querendo chegar quinta-feira para viajar. Pergunta. Volta. Vai fazer o que para o Senhor? Qual era o propósito nesse dia? Quatro dias de vagabundagem aí, que o Senhor está nele. E fala o que nós vamos fazer para com isso aí. Quinta, sexta, sábado, no meio. Ah, nada. Eu estou respeitando a trindade. E aí esse vado vai vir na segunda-feira, a falta de dinheiro. E eu tenho um detalhe, sem querer ser profeta, não sou profeta. Dia primeiro é quinta, é sexta. Dois sábados, três domingos, segunda-feira. É dia quatro, terça-feira é dia de recebê. Já gastaram dinheiro no final de semana. Porque são fracos da fé. Fraquíssimos. Ah, eu não vou conseguir dar o dígito. Está tirando o Cristo. Quem tira, meu nome. Eu não gosto de falar. Errado! Autoridade conversa comigo. Vê conversa comigo. Detalhe conversa comigo. Eu preciso respeitar a autoridade de Cristo. Eu sou um cristão, tem que pagar meu dígito. Em primeiro lugar, a fé é triste. Eu sou um cristão, tem que respeite o pastor. Pastor, o senhor tem alguma sugestão para eu me fazer esse ano de semana? O senhor me permite que eu possa viajar, meu filho. Tem dinheiro? Vai fazer dígito? Vai levar sua esposa? Vai levar seu filho? Aí passa para todo mundo. Tem algum cobrado na porta? Está fazendo alguma coisa? Ninguém faz isso, pastor. Nós somos grandes e miseráveis. Nós procuramos uma igreja para doença, para cura, milagres, milagres. Aí eu quero salvar. Eu estou fazendo um cravo aqui na esquina. Nem para tirar um cravo, mas nem para ele. Estou com igreja porque tem um problema de relacionamento. Imagina, estou com um problema porque tem que entender muito. Você pode me ajudar? Tem que ter que me ajudar? E não paga. E quando paga, paga, paga. Queridos, autoridade é uma coisa que nós precisamos, só nos falta isso para Cristo voltar. Nós já conhecemos Cristo. Nós somos um povo que tem o dom, não são. Nós nos curamos entre nós. Quando nós nos amamos verdadeiramente, parece que há uma redoma espiritual que nos protege. Isso é coisa verdadeira mesmo. A gente fica bonito, a gente se dá bem. Nosso corpo fica alegre, nós ficamos amáveis, nós ficamos amorosos. Isso existe. Agora, nos falta credibilidade cristã para sermos a imagem de Cristo porque nós não temos autoridade. E não fazemos uso da nossa autoridade. Porque em meu nome, expulsaram a demônios, pisaram a cabeça e a serpente. Meu nome! Para isso tem que ter autoridade. Eu preciso de receber uma autoridade delegada. Eu te faço, ministro. Eu te faço.